Acho que hoje aqui está acontecendo um fato realmente relevante com relação ao Comitê Gestor nessa reunião, para tratar de um tema muito importante relacionado à questão do marco civil e da internet no Brasil como um todo. Só queria destacar, do relatório apresentado sucintamente pelo Carlinhos, que, evidentemente, esse documento, com certeza, e todas as contribuições que foram feitas no site, vão ajudar e muito ao Comitê Gestor a subsidiar suas opiniões e os seus pareceres e as suas resoluções. Como o próprio Flávio disse, existe uma confusão bastante grande sobre alguns termos que são utilizados, ou expressões, e essas interpretações adversas que são dadas a determinadas questões. E aí, só fazendo um resumo bastante sucinto com relação às contribuições, dá para perceber a quantidade, o quanto é difícil o entendimento de todas as coisas que são utilizadas dentro da lei. As siglas, o que significa isso, o que significa aquilo. E a nossa preocupação do setor empresarial, dos provedores de acesso e conteúdo, sempre é no excesso de detalhes que é colocado nessas regulamentações. A internet, ela vem desde 1995, no Brasil, a internet comercial, evoluindo, graças a Deus, muito bem. E, quando a gente começa a colocar muitos detalhes na lei, ou muitos detalhes, seja em qualquer outra regulamentação, a gente começa a ter diversas interpretações. Então, chamaria a atenção para esse tema, acho que a gente vai ter uma lição de casa muito importante dentro do Comitê, de tentar ajudar a esclarecer a sociedade com relação aos termos que são utilizados dentro desse processo, e também com relação à questão da neutralidade. Eu acho que o artigo 9 hoje deixa bem claro a questão da neutralidade, defendida em toda a questão da internet, porém, a gente está tratando de exceções. E acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a que tipo de exceções, que não pode ser tudo, porque se tudo virar exceção, virou regra. Acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a como o Comitê Gestor vai se posicionar no momento em que for chamado pela Presidência da República para poder opinar sobre o tema. E acho que a sociedade também tem que estar participando desse debate e ajudando nessa contribuição. Acho que a gente tem uma tarefa muito grande aqui dentro do Comitê, de analisar todas essas contribuições e poder subsidiar as nossas definições, para que aí a gente possa se pronunciar. Só isso. Obrigado.